Música Esta é a primeira edição do quadro Descomentando do canal Vlog Rock Obrigado Pablo Sato pelo convite, eu sou Douglas Pinheiro e peço licença para apresentar este novo quadro O Descomentando, sim, a cada edição vamos escolher um disco para contarmos a história, para apresentarmos as músicas E claro que hoje, 13 de novembro, sexta-feira, hoje é o dia do lançamento mundial, do lançamento oficial do novo trabalho de estúdio do ACDC Vamos falar hoje do álbum Power Up Música Música Sim meus amigos, a espera acabou, isso mesmo, depois de 6 anos o ACDC lança o seu novo trabalho de estúdio Que leva o nome de Power Up O álbum tem 12 canções, 41 minutos de duração Esse disco já estava gravado, já havia algum tempo, né Reza a lenda que em 2018 o ACDC já começou a gravar esse novo trabalho E desde a primeira audição, lembrando que este álbum, ele vazou na internet já no dia 2 de novembro Porém o lançamento oficial em todas as plataformas está sendo hoje Infelizmente este novo álbum não vai sair nacional O Brasil vem enfrentando um grande problema aí com grandes gravadoras Que não confia, que não acredita mais nas vendas de CD Não é só com o novo trabalho do ACDC que estamos tendo esse problema Com o novo disco do Ozzy, do Purgen, do Paul McCartney, do Bruce Spring Grandes nomes do rock não estão tendo os seus novos álbuns lançados aqui no Brasil E com o ACDC infelizmente não está sendo diferente O novo trabalho do ACDC sendo lançado para todo mundo Menos aqui no Brasil, onde vamos ter que se contentar com o download Ou pagar caro pelo CD importado Sobre o novo disco Power Up do ACDC Vivemos alguns anos de muitas incertezas Incertezas que se iniciaram lá no ano de 2014 Quando o ACDC anunciou para o mundo Que o Malco Young via se aposentado Devido a uma doença que ele já estava enfrentando já há alguns anos Que era uma demência E que infelizmente foi se agravando Do qual impediu que ele entrasse em estúdio Continuasse com uma banda No ano de 2014 a banda decide e grava o álbum Rock Airbust O substituto de Malco Young foi o seu sobrinho O Steve Young Que já havia substituído o Malco durante a turnê do álbum Block Up The Video Em meados de 1988 Sem sombra de dúvida é o substituto ideal Faz parte ali da família Young E o álbum Rock Airbust Foi feito inteiramente em homenagem ao Malco Young Um álbum de músicas curtas Um dos álbuns mais curtos da carreira do ACDC E foi feito ali sem a presença do Malco O Phil Hoods nas vésperas de gravar o videoclipe oficial Teve que deixar a banda Porque teve problemas com a justiça E a turnê deste álbum foi bem conturbada Sem Phil Hoods A banda traz de volta o Chris Slade Que foi bater entre 1989 a 1994 E durante a turnê O nosso Brian Johnson deixa o ACDC Devido a um problema auditivo Que se ele continuasse fazendo shows Segundo seu médico Ele infelizmente ficaria surdo Ele teve que se afastar da banda Ainda durante a turnê do Rock Airbust E claro Que o escolhido para fazer as últimas datas Ali no ano de 2016 Nada mais nada menos De que Axl Rose Sim Ele que havia anunciado o retorno do Slash Pro Guns N' Roses Acabou sendo o escolhido Pra fazer aquelas datas E claro que houve diversos rumores De que o Axl Rose seria efetivado na banda E o próximo disco do ACDC seria com o Axl Rose No último show da turnê do Rock Airbust O baixista Cliff Williams Anunciou a sua aposentadoria Que ele estaria deixando os palcos Nessa brincadeira O ACDC durante a turnê ali do Rock Airbust Passou por um verdadeiro desmanche Sobrando apenas o Angus Young Porém depois de um tempo incerto Eis que em 2020 Foi anunciado o retorno do Brad Johnson O retorno do Phil Hoods E o retorno do Cliff Williams Junto com Angus e Steve Young Sim A mesma formação que gravou o álbum Rock Airbust Estava de volta para gravar o Power Up Porém todos os envolvidos nessa gravação Não poderia soltar Nenhuma informação para o público E para a mídia Sim, até mesmo o Brad Johnson revelou Que ele e a banda Já assinaram contratos Da qual uma das cláusulas desse contrato Dizia que a banda Não poderia revelar Para o público Quais seriam os próximos passos Mas claro que nos últimos anos De 2018 para cá Houve muitos rumores De que o ACDC estava em estúdio Que o Brad Johnson havia voltado Que a banda estava de volta Que o próximo disco da banda Não seria com o Axl Rose E sim com o Brad Johnson E assim por diante Porém só em 2020 Que foi anunciado oficialmente Um álbum que na minha humilde opinião Consegue superar o disco anterior O Rock Airbust O ACDC demonstra nesse disco Que a banda já se recuperou ali Da perda de Malco Young Falecido em 2017 Mas segundo Angus e Brian Johnson Eles sentiram a presença de Malco Young Ali no estúdio Enquanto eles criavam E gravavam Este novo disco da banda Que é o Power Up E só para lembrar Que há riffs do Malco Nesse novo disco Sim Riffs que foram gravados ali Para o Black Ice Que só agora foram usados Para o novo álbum Só agora eles viram Que era o momento certo Para ser usado Esses riffs, né Black Ice Que foi lançado há 12 anos atrás Foi o último trabalho com o Malco Young Na minha humilde opinião Foi o último grande trabalho do ACDC O ACDC estava num hiato ali De 8 anos E eles vieram com o disco mais longo De sua carreira, né O Black Ice Com 15 faixas Sobre o Power Up Temos um grande disco Sim Que consegue superar sim O disco anterior Que é o Hark I Bust Podemos dizer Que nesse novo trabalho Power Up Nós temos ali Um ACDC Uma sonoridade ali Do finalzinho dos anos 80 Para o comecinho ali Dos anos 90 O primeiro single oficial Desse álbum É Shot in the Dark Uma música bem legal Uma música que você vai ouvindo E vai lembrando ali Da discografia do ACDC Do passado do ACDC Outra coisa Este novo álbum Power Up É o ACDC Sendo ACDC É o mais do mesmo Nem a mais Nem a menos Se você é fã de ACDC Você pode esperar Sim De Power Up Mais um grande disco Do ACDC Agora se você é aquele tipo De fã que está esperando A mudança A renovação A inovação Ou alguma coisa Ali na linha Do que foi o ACDC Ali nos anos 70 Vamos tirar o cavalinho Da chuva Nós temos mais um disco Do ACDC Músicas curtas Rápidas Diretas É o ACDC Sendo o ACDC Como sempre foi Porém Em Power Up A banda trabalhou melhor As músicas Tiveram mais tempo Para trabalhar as músicas Então temos um excelente disco As minhas preferidas São Shot in the Dark A Realize Que é a que abre o disco Também é bem bacana A Demon Fire É o segundo single Desse álbum Também é interessante Sinceramente Gostei de todas as faixas Desse disco É um disco Que vai envelhecer bem É um disco Que a galera Vai curtir É um disco Que veio para marcar Mesmo este retorno Seis anos Sem um disco novo Acho que o ACDC Mandou muito bem Mandou a ver Nesse trabalho Para mim Sensacional Disco muito bom E segundo Angus Tudo que está Nesse álbum É do material Que Malcom Gravou Ao longo dos anos Segundo Angus Tínhamos tantas ideias De músicas E faixas Que viemos Fazer em Black Ice Tínhamos caixas de coisas O álbum E se a tecnologia auditiva De Brian Johnson Estava funcionando Segundo Brian Johnson Tocamos Back in Black Imediatamente E se eu consigo fazer isso Conseguirei fazer qualquer coisa E eu estava conseguindo Ouvir tudo Tocamos Shot Down Flames Hell Ant And The Blood Place To Be O set todo Tocamos 15 dias Sem parar Isso mesmo Brian Johnson Conseguiu resolver O seu problema De audição Cliff Williams O baixista Foi o último A se reunir Com a banda Ele desistiu Da aposentadoria Phil Hurts Resolveu Todos os problemas Com a justiça Enfim A formação do disco anterior A Rocker Bust Está de volta Em Power Up Porém Nada é perfeito Infelizmente O baixista Cliff Williams Já anunciou Que não poderá fazer Toda a turnê Do Power Up Que ele poderá fazer Alguns shows E irá fazer os shows Que ele aguentar Porque ele vem sofrendo De uma doença Doença da qual Ele não revelou Mas Ele conseguiu Retornar pra banda Pra gravar um novo disco E pra fazer alguns shows Quando a banda voltar Então Desde já A gente fica na torcida Pra que o Cliff Williams Se recupere Dessa doença Da qual ele não quis revelar Que ele possa fazer Sim alguns shows E por que não A turnê inteira Com saúde É claro E a gente fica na torcida Pra que essa pandemia Passe logo Porque o ACDC Tem planos Pra 2021 Que não é só Lançar esse novo trabalho Mas também Fazer a turnê De divulgação Porque a banda Tinha pretensões De lançar o Power Up Agora no começo De 2020 Mas devido a pandemia O álbum Teve que ser lançado Agora no final De 2020 E quem sabe No segundo semestre De 2021 Se tudo estiver ok Com a pandemia A banda Cair na estrada E quem sabe Vim pro Brasil ACDC Que só veio Três vezes Ao Brasil 85-96-2009 Fazem 11 anos Que o ACDC Não vem ao Brasil Desde já Agradecendo ao canal Vlog Rock Pelo espaço E pela oportunidade Espero que vocês Tenham gostado E se vocês gostaram Estarei de volta Em breve Com mais um disco Pra gente descomentar Valeu galera Douglas Pinheiro Se despede Aqui do canal Vlog Rock Com o quadro Descomentando